Então, no exercício 22, temos a função s de t igual a t quadrado sobre 4 menos logaritmo de t mais 1, só para t maior ou igual que zero. Vamos, em item A, encontrar as funções de velocidade, que é a derivada da função posição, então, derivada de t quadrado é 2t dividido por 4, então, dá t sobre 2 menos a derivada do logaritmo de t mais 1, que é 1 sobre t mais 1, vezes a derivada de t mais 1, que é 1. Então, essa é a função velocidade, a aceleração é a derivada da velocidade, ou, então, a segunda derivada da posição, então, a derivada de t sobre 2 é 1 meio, mais 1 sobre t mais 1 ao quadrado, né, que é a derivada de menos 1 sobre t mais 1. Então, está aí a função aceleração. No item B, então, ele pede posição, velocidade, módulo da velocidade e aceleração, todos no instante t igual a 1. Então, fazendo t igual a 1, na posição, temos 1 quadrado sobre 4, 1 quarto, menos o logaritmo de 1 mais 1, o logaritmo de 2. Velocidade no instante 1, 1 meio, isso dá 1 meio menos 1 terço, isso dá 1 sexto. Módulo da velocidade, então, é o módulo de 1 sexto, que é 1 sexto. Então, a distância em metros, a velocidade em metros por segundo, o logaritmo de metros por segundo, a aceleração, agora, no instante 1, então, é 1 meio mais 1 mais 1 quadrado, ou 1 quarto. Então, isso dá 3 quartos metros por segundo ao quadrado. No item C, então, pontos instantes onde a partícula está em repouso, a partícula está parada, então, repouso, 6 somente C, velocidade é 0, 6 somente C, então, a expressão t sobre 2, menos 1, sobre t mais 1, igual a 0, ou seja, t sobre 2, igual a 1, sobre t mais 1. Então, isso me dá o equivalente a dizer que t vezes t mais 1, igual a 2, ou seja, t quadrado, mais t menos 2, é igual a 0. Essa é a equação que eu tenho que resolver, isso dá para fatorar facilmente em t, mais 2 vezes t menos 1, então, daqui eu tenho duas raízes, uma é t igual a menos 2, a outra é t igual a 1. A raiz negativa é descartada, porque o tempo é sempre maior ou igual a 0, nosso domínio, então, só os números positivos, então, o único instante onde a partícula está em repouso, é o instante t igual a 1. Então, para o item D, vamos determinar, então, os sinais da derivada, da velocidade e da aceleração. A velocidade é t menos 2 sobre 1, menos 1 sobre t mais 1. Para determinar o sinal da expressão, é melhor somar as frações, somando as frações e simplificando, você tem, já fatorando o numerador, você tem t mais 2 vezes t menos 1. Ora, os seguintes termos aqui, t mais 2 e t mais 1, são todos positivos, positivos, porque o tempo é maior ou igual que 0, t é positivo. Então, a única expressão que pode trocar de sinal é a expressão t menos 1. E ela troca de sinal justamente quando t for igual a 1. Então, a velocidade vai ter o seguinte sinal, a partir do 0, o que importa, o nosso domínio, ela troca de sinal em t igual a 1. inicialmente ela é negativo, depois a partir do t igual a 1, a expressão t mais 1 fica positiva. Já a aceleração, a aceleração está aqui, essa é uma expressão que é sempre positiva, sempre maior que 0, constante positiva mais 1 quadrado, sempre positiva. Então, a aceleração tem sempre sinal mais. Então, aumento de velocidade e diminuição de velocidade, onde ocorre. O aumento de velocidade é quando tiver os sinais iguais entre velocidade e aceleração, mesmos sinais, mais e mais, então a partir do 1, o intervalo que vai de 1 até a mais infinito, ela aumenta a velocidade, ela está acelerando. ela arranca freando entre 0 e 1, entre os instantes de 0 e 1, os sinais aqui são diferentes, são sinais opostos, mais e menos, então a diminuição de velocidade. Para o item E, a distância total entre os instantes t igual a 0 e t igual a 5, eu vou aqui, eu noto que entre t igual a 0 e 1, a velocidade é negativa, ela troca o sinal de 1, então, eu pego a posição em s igual a 1, menos a posição em s igual a 0, que pega o módulo, e depois eu vou para a segunda parte. Na segunda parte, a partir do t igual a 1, a velocidade é sempre positiva, então, a partícula está andando sempre para a direita, nesse caso, então a distância percorrida é s de 5 menos s de 1. Então, fazendo a conta ali, isso dá 1 quarto, isso é s de 1, s de 1 é 1 quarto menos logaritmo de 2, 1 quarto menos logaritmo de 2, s de 0 é 0, então, se for o módulo disso, mais s de 5, 5 quartos menos logaritmo de 6, menos 1 quarto mais logaritmo de 2, que é o s de 1, então, fazendo a conta ali, dá 23 quartos mais logaritmo de 2 terços, essa é a distância total em metros. Vamos ver o exercício 24, s de t igual a t sobre e na t, a função posição de uma partícula, movendo-se ao nome de um eixo coordenado, onde s está em metros e t em segundos, use um recurso gráfico computacional para gerar os gráficos de s de t, v de t e a de t, para t maior ou igual que zero, e use os gráficos quando for necessário. Então, use o gráfico apropriado para fazer uma estimativa do instante em que é a primeira reversão no sentido do movimento da partícula. E, então, encontre esse instante. Está aqui o gráfico da velocidade. Coloquei, então, o item A, a reversão no sentido, onde a primeira reversão no sentido do movimento da partícula ocorre quando a velocidade troca de sinal. Então, a velocidade está trocando de sinal aproximadamente ali t igual a 1, onde ela é zero, onde ela cruza o eixo t. Então, para o item A, esse é o gráfico da velocidade versus tempo. Então, essa troca, essa reversão ali ocorre no instante t igual a 1. A velocidade antes de t igual a 1 é positiva, a partícula anda para a direita e em t igual a 1 ela para e, em seguida, troca de sentido passando a se mover para a esquerda com velocidade, então, negativa. No item B, ele pede para encontrar a posição exata da primeira reversão do sentido do movimento da partícula. A reversão do movimento da partícula ocorre quando t é igual a 1. Então, isso ocorreu aqui nesse instante e ele quer saber qual a posição qual a posição s onde ocorre onde ocorre essa reversão. aqui está o gráfico da função s de t s em função do tempo e essa altura corresponde mais ou menos a d 0,35 então, uma aproximação um pouco grosseira é s igual a 0,35 s igual a 0,35 mas o valor exato isso aí eu teria que calcular então, s no instante 1 s no instante 1 é t sobre a função s de t é t sobre e na t então, s de 1 é 1 sobre t isso na minha aproximação do gráfico eu coloquei como 0,35 em item c, então vamos usar os gráficos apropriados para fazer estimativas dos intervalos onde a partícula está aumentando e diminuindo sua velocidade depois encontrar esses intervalos bom, em azul aí está o gráfico da velocidade e em vermelho está o gráfico da aceleração em função do tempo e eu vejo que para encontrar os intervalos onde a velocidade está aumentando ou diminuindo temos que observar onde a velocidade e a aceleração tem mesmo sinal mesmo sinal de velocidade e aceleração significa velocidade aumentando então a partícula está acelerando onde nos intervalos onde a velocidade e a aceleração tem o mesmo sinal e isso ocorre no intervalo então aumento de velocidade então a partícula está acelerando nos intervalos onde o sinal da derivada da velocidade e da aceleração são os mesmos são idênticos isso ocorre no intervalo entre 1 e 2 onde ambos os sinais tanto de velocidade quanto de aceleração são ambos negativos no instante t igual a 1 a velocidade troca de sinal e no instante t igual a 2 a aceleração troca de sinal então a diminuição de velocidade vai ocorrer onde eu tenho sinais opostos entre 0 e 1 a velocidade positiva e a aceleração é negativa e entre 2 e mais infinito a partir do 2 a aceleração é positiva e a velocidade negativa então sinais opostos diminuição de velocidade no exercício 26 então vamos analisar o movimento onde a função posição s é dada por 5t quadrado menos 20t para t maior ou igual que 0 t é um ponto maior ou igual que 0 nossa função s de t 5t quadrado menos 20t então a velocidade é a derivada então a derivada de 5t quadrado é 10t menos a derivada de 20t que é 20 isso então pode ser colocado em evidência aqui 10t menos 2 a aceleração é a derivada da velocidade a segunda derivada de s ser constante igual a 10 então vamos analisar o sinal da derivada e o sinal da aceleração sinal da velocidade então é o sinal da aceleração a partir do 0 velocidade é o sinal dada pela expressão t menos 2 ela troca de sinal em t igual a 2 antes sinal negativo depois sinal positivo enquanto que a aceleração é constante igual a 10 portanto sempre positivo então eu tenho sinais diferentes sinais diferentes entre 0 e 2 e sinais iguais a partir do instante t igual a 2 no instante t igual a 2 a partícula está parada porque a velocidade é 0 então vamos fazer um diagrama do movimento a partir então conhecendo s no instante 0 é 5 0 quadrado menos 20 vezes 0 que é 0 e s no instante 2 é 5 vezes 2 quadrado menos 20 vezes 2 isso é menos 20 então então vamos fazer um diagrama então o eixo s posição 0 posição menos 20 s de 0 é 0 então no instante 0 está aqui no instante t igual a 0 a partícula está aqui no instante t igual a 2 ela estará aqui aqui no instante t igual a 2 será na posição menos 20 ela vai andar para trás e com velocidade diminuindo a partícula vai estar desacelerando porque o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração tem sinais diferentes então vou representar isso com uma cor vermelha então nesse sentido aqui a partícula está freando desacelerando depois a velocidade chega a 0 no instante t igual a 2 e a partir daí o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são ambos positivos a partícula anda para frente sempre acelerando eu vou representar isso com a cor azul então aqui partícula parada repouso instante t igual a 2 a exposição menos 20 aí está o diagrama do movimento no exercício 28 então vamos analisar o movimento para t maior ou igual que 0 onde a função s é dada por esse polinômio de grau 3 então vamos calcular imediatamente a velocidade que é a derivada de s então é 3t quadrado menos 6 vezes 2 que é 12t mais 9 a aceleração é a derivada da velocidade a segunda derivada da função posição é 6t menos 12 vamos analisar um pouco para analisar o sinal da velocidade vamos colocar aqui pegar a expressão da velocidade que é 3t quadrado menos 12t mais 9 vamos botar o 3 em evidência fica dentro do parênteses t quadrado menos 4t mais 3 e essa parábola aqui esse polinômio de segundo grau eu posso fatorar como o produto de t menos 1 t menos 3 e o sinal da derivada da velocidade então vai ser fácil de analisar assim porque essa é uma parábola com cavidade para cima as raízes são 1 e 3 então o sinal da parábola é negativo no interior entre as raízes e positivo à direita e à esquerda então esse é o sinal da velocidade enquanto que o sinal da aceleração é facível porque a aceleração é 6 vezes t menos 2 ela troca de 5 t igual a 2 então velocidade o sinal interessa só a partir do zero e a aceleração sinal da velocidade é o sinal da parábola ali então ela começa positiva entre 0 e 1 depois entre 1 e 3 ela passa a ser negativa e depois de 3 passa a ser positiva enquanto que a aceleração ela troca de sinal ela é 6 vezes t menos 2 ela troca de sinal em t igual a 2 então ela é negativa antes positiva depois de 2 nos instantes t igual a 1 e t igual a 3 a partícula está em repouso o objeto está parado então esses são os instantes importantes vamos então calcular obter os valores da posição nesses instantes 1, 2 e 3 além do zero s de 0 é igual a 1 s de 1 é igual a 5 s de 2 é igual a 3 e s de 3 é igual a 1 então com isso nós vamos fazer o diagrama do movimento então aqui está o eixo s que marca a posição da partícula vou botar aqui a posição 0 no instante 0 ela está na posição 1 então a partícula parte desse instante inicial aqui aqui está então em t igual a 0 inicialmente ela vai andar para frente porque o sinal da velocidade é positivo então ela anda para a direita mas desacelerando porque a aceleração neste intervalo entre 0 e 1 é negativa então a velocidade da aceleração tem sinais opostos então até o instante no instante t igual a 0 até o instante t igual a onde ela está na posição 5 ela vai desacelerando ela vai desacelerando então isso eu vou representar com a cor vermelha no vermelho ela está desacelerando agora no instante a partir do instante t igual a 1 a partir do instante você pode andar para trás porque a velocidade é negativa isso vai acontecer até o instante 3 mas o instante a partir do instante 2 é uma troca da aceleração troca no sinal da aceleração então entre 1 e 2 os sinais da velocidade e aceleração são iguais então ela vai acelerar então isso eu vou aumentar a velocidade até o instante 2 posição no instante 2 é em t igual a 3 então mais ou menos aqui então aqui está no instante t igual a 2 a partir do instante t igual a 2 até o instante t igual a 3 onde ela volta a posição 1 que é aqui ela vai desacelerar e a partir do instante t igual a 3 que acontece onde ela está aqui posição 1 ela volta a acelerar e andar para a direita ela está a partícula está em repouso nos instantes t igual a 1 que é na posição 5 aqui a partícula está parada e aqui também a posição 1 no instante t igual a 3 na posição 1 aqui também a partícula está parada no exercício 30 vamos analisar o movimento para t maior ou igual a 0 após essa partícula movimento retilíneo com a posição dada por a função s de t igual a t mais 25 sobre t mais 2 então a velocidade da derivada da função posição será 1 menos 25 sobre t mais 2 ao quadrado menos 25 no numerador então a velocidade é t quadrado mais 2t mais 1 perdão aqui é t mais 2 t mais 2 mais 4t mais 4 t mais 4 menos 25 menos 25 sobre t mais 2 ao quadrado então isso é o denominador t mais 2 ao quadrado numerador t quadrado mais 4t menos 21 então eu posso fatorar as raízes daquela do numerador posso fatorar o numerador 7t mais 7 vezes t menos 3 sobre t mais 2 ao quadrado então a aceleração é a derivada dessa função deve ser usada essa representação para derivar a velocidade que é a segunda derivada da posição eu deixo para você verificar que depois de usar a regra do quociente e simplificar então c 50 sobre t mais 2 ao quadrado então agora observo aqui o numerador aqui que determina o sinal já que esse termo aqui o denominador é sempre positivo o sinal aqui é determinado por uma parábola com concavidade para cima as raízes são menos 7 e 3 só me interessa uma parte positiva desse comportamento mas o sinal da parábola aqui é negativo entre as raízes positivas a direita e a esquerda delas o zero está exatamente aí no meio das raízes então sinal sinal de v de t e o sinal da aceleração vamos fazer esses dois já gramos a partir de t igual a zero a partir de t igual a zero a velocidade vai trocar de sinal em t igual a 3 quando ela tinge o valor zero entre zero e 3 o sinal é negativo a partir de 3 o sinal é positivo enquanto que a aceleração ela é uma constante positiva sobre um termo que é sempre positivo já t mais 2 ao cubo é sempre positivo já que t é sempre maior ou igual a zero se t fosse negativo aí poderia haver troca de sinal em menos 2 mas t é sempre positivo então isso não vai acontecer então a aceleração é sempre positiva então indica que o partículo está desacelerando está freando a velocidade diminuindo entre zero e 3 e acelerando a partir de 3 ou seja aumento de velocidade a partir de 3 vamos calcular aqui esses valores importantes s de zero e s de 3 s de zero perdão não é zero é 12,5 enquanto que s de 3 é 8 usando a expressão que s é t mais 25 sobre t mais 2 então aqui está o eixo s posição 0 posição 0 posição 8 posição 12,5 daqui que a partícula parte da posição 12,5 então no instante t igual a zero a partícula está aqui ela vai começar a andar para trás porque a velocidade é negativa e como a aceleração é positiva ela vai com diminuição de velocidade então a sensação que a partícula está freando apesar de estar se movendo para trás entre zero posição 0 posição 12,5 posição 8 isso porque esse é no instante t igual a 3 nesse instante aqui a partícula está parada a partir desse instante a partícula anda para frente e sempre acelerando com sinal então da velocidade igual da aceleração então aumento de velocidade então sensação de aceleração que representa este movimento então vamos analisar o movimento dessa partícula dada por essa posição s de t igual a 2t vezes t menos 2 ao quadrado para t entre 0 e 3 e s de t igual a 13 menos 7 vezes t menos 4 ao quadrado para t maior ou igual a 13 então vamos derivar a expressão então calcular a velocidade então para t entre 0 e 3 não incluindo os extremos a função ela vale 2t vezes t menos 2 ao quadrado então tem que usar a regra do produto então fazendo isso você obtém já a expressão a expressão para a derivada que é 2t menos 2 vezes 3t menos 2 então isso vale para t entre 0 e 3 para t maior que 3 a expressão é 13 que dessa derivada é 13 menos 7 vezes t menos 4 ao quadrado então isso dá menos 14 vezes t menos 4 então essa é a velocidade a expressão da velocidade enquanto que a expressão para a aceleração então eu tenho aqui a aceleração é a derivada da velocidade então para t entre 0 e 3 é a derivada da expressão ali em cima 2 vezes t menos 2 vezes 3t menos 2 então fazendo isso você acha 4 vezes 3t menos 4 então para t entre 0 e 3 e derivando a parte de baixo ela é menos 14 mas isso só vale para t maior do que 3 então com isso a gente pode fazer o diagrama dos sinais da velocidade e da aceleração então a velocidade vai trocar o sinal aqui nesses pontos aqui t igual a 2 e t igual a 2 terços além da possibilidade de trocar talvez em t igual a 3 e também em t igual a 4 então esses vão ser os pontos importantes no nosso diagrama vamos fazer então o diagrama do sinal da derivada do sinal da derivada da posição que é a velocidade então a partir do 0 eu tenho o sinal mais até o 2 terços que é a primeira raiz aqui então antes da raiz o sinal da parábola é positivo entre as raiz o sinal é negativo entre as raiz menos 2 terços e 2 o sinal é negativo depois ao ponto 3 talvez tenha uma troca de sinal entre 2 e 3 depois não há troca de sinal em 3 mas a troca de sinal em t igual a 4 a aceleração é mais simples que a expressão aqui há uma troca de sinal em t igual a 4 terços 4 terços está entre 2 terços e 2 e depois em 3 então antes a aceleração é negativa e depois ela possa ser positiva e a partir do 3 ela vira menos 14 então que é negativa então os pontos de interesse agora aqui vamos calcular os valores da posição s de 0 que é 0 s no instante 2 terços que é 64 27 avos aproximadamente 2,37 s de 4 terços s de 2 é 0 s de 3 é 6 e s de 4 é 13 então agora temos todos os elementos colocar aí o eixo s aqui embaixo aqui está a posição 0 daqui para iniciar o movimento da nossa partícula no instante t igual a 0 ela está aqui na posição 0 inicialmente ela vai andar para frente até o instante 2 terços o instante 2 terços o instante t igual a 2 terços ela vai estar na posição 2 vírgula 37 2 vírgula 37 que é 64 27 avos enfim então aqui vai estar no instante t igual a 2 terços entre t igual a 0 e t igual a 2 terços aceleração e velocidade tem sinais opostos então a velocidade diminui então vou representar isso em vermelho depois então do t igual a 2 terços até t igual a 2 mas primeiro passando por t igual a 4 terços a partícula vai aumentar a velocidade sinais de velocidade e aceleração são iguais mas ela vai andar para trás então vou representar com a cor azul andando para trás s de 4 terços é a posição 1 vírgula 18 então até aqui 1 vírgula 18 instante 4 terços a partir do instante 4 terços até o instante 2 ela continua andando para trás a posição instante igual a 2 corresponde a posição 0 então ela está aqui ela anda para trás mas desacelerando porque o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração depois do 2 ela troca de sinal e vai acelerar até o 3 t igual a 3 em t igual a 3 ela já está na posição 6 então anda aqui ela acelera até a posição 6 isso acontece em t igual a 3 ela continua a partir do t igual a 3 ela desacelera e vai até a posição 13 desacelerando corresponde então a posição 13 a partir daí então ela anda para trás acelerando então esse é o diagrama aqui o instante t igual a 4 então a partícula está em repouso nos instantes 2,3 então nesses instantes aqui aqui e aqui aqui o instante t igual a 2 nesses dois instantes ela está em repouso então esse é o diagrama do movimento dessa partícula no exercício 34 seja s igual a 100 dividido por t quadrado mais 12 a função posição de uma partícula que se move ao longo de uma reta coordenada onde s é medido em metros e tem segundos encontra a velocidade escalar da partícula para t maior ou igual a zero e o sentido a velocidade escalar máxima e o sentido do movimento dessa partícula quando ela estiver com essa velocidade escalar máxima então vamos calcular a velocidade da partícula essa é a derivada aqui então vai dar 100 vezes menos 1 sobre t2 mais 12 vezes a derivada de t quadrado mais 12 que é 2t então isso aqui dá menos 200t sobre t quadrado mais 2 ao quadrado então o módulo da velocidade é o módulo dessa expressão menos 200t mais t quadrado mais 2 quadrado então esse é o módulo de menos 200t sobre o módulo de t quadrado mais 2 ao quadrado no denominador é simples porque o denominador é sempre positivo então o módulo de t quadrado mais 2 é igual ao próprio termo t quadrado mais 2 ao quadrado já o módulo de menos 200t é o módulo de menos 200 vezes o módulo de t então o módulo da velocidade é o módulo de menos 200 é 200 já o módulo de t ele é igual a t porque ele é igual a t porque nós estamos lidando apenas com t maior ou igual que zero então o módulo de t é igual a t nesse caso então eu tenho aí está o módulo da velocidade vamos derivar então o módulo da velocidade vamos derivar essa expressão para achar os pontos críticos que queremos maximizar esse é o módulo da velocidade achar o máximo módulo da velocidade então a derivada eu deixo para você verificar aí usando a regra do quociente derivando essa expressão aqui aqui vamos ter t mais 2 ao quadrado ao cubo no denominador e no numerador eu tenho 600 vezes 4 menos t ao quadrado então a expressão no numerador é uma parábola com raízes menos 2 e c mais 2 essa parábola tem concavidade para baixo então ela tem sinal positivo entre as raízes e negativo fora delas o termo do denominador ele é sempre positivo apesar de ser uma potência 3 né poderia trocar de sinal se t fosse negativo mas isso não acontece nunca né além do mais eu tenho t quadrado mais 2 então um quadrado mais 2 sempre positivo de qualquer forma essa outra constante de 600 positivo então só o que interessa é a parábola 4 menos t quadrado para ver o sinal do módulo da velocidade então o sinal do módulo de v de t sinal da velocidade da derivada do módulo da velocidade é uma expressão que a partir do zero lá é positivo mas ela troca de sinal aqui em t igual a 2 onde ela passa a ser negativo então a função que cresce depois ela decresce então eu tenho o máximo relativo em t igual a 2 em t igual a 2 esse máximo relativo ele é o único mas em t igual a 2 esse é o ponto esse é o único único ponto crítico dentro do nosso intervalo que é de zero até mais infinito portanto o máximo relativo em t igual a 2 significa máximo absoluto em t igual a 2 portanto o valor máximo velocidade escalar o máximo é atingido em t igual a 2 esse é o módulo de v em t igual a 2 então isso é fazendo a conta aqui está o módulo de v 200 vezes t então 200 vezes 2 sobre 2 quadrado mais 12 ao quadrado então isso dá 400 sobre 256 então 25 16 aves metros por segundo então isso é o módulo da velocidade qual o sentido do movimento nesse instante t igual a 2 agora a velocidade vamos lembrar a velocidade já vimos calculado lá em cima isso é menos 200t sobre t quadrado mais 12 está aqui a velocidade foi a primeira coisa que calculamos menos 200t sobre t quadrado mais 2 ah, perdão ao quadrado t quadrado mais 2 ao quadrado de qualquer forma o que interessa é que essa expressão é sempre negativa já que t t é sempre maior igual que zero então essa expressão é negativa então em todo o movimento a partícula está andando para a esquerda inclusive nesse instante t igual a 2 onde ela alcança a máxima velocidade de escala esse 36 é dada a posição de uma partícula que se move ao longo de uma reta coordenada posição é s de t igual a t ao cubo menos 6t quadrado mais 1 então no item A ele pede para estimar s e v quando a for zero quando a aceleração for zero então primeiro calculamos a velocidade essa é a derivada de s isso é 3t quadrado menos 6 vezes 2 que é 12t depois calculamos a aceleração essa é a derivada da velocidade na segunda derivada de s essa é a derivada de 3t quadrado menos 12t então é 6t menos 12 quando a aceleração é zero A de t é zero 6 somente c 6t menos 12 é igual a zero 6 somente c 6t igual a 12 ou seja para t igual a 2 então nesse instante aqui vamos calcular s e v então quando A é zero isto é em t igual a 2 temos posição de s posição s e velocidade calculadas a posição s em t igual a 2 é 2 ao cubo menos 6 vezes 2 quadrado mais 1 isto é menos 15 e a velocidade é 3 vezes 2 quadrado menos 12 vezes 2 está aqui a expressão da velocidade isso dá menos 12 para o item B a velocidade é zero sei somente se ela já foi calculada aqui está a velocidade a velocidade é 3t quadrado menos 12 t 3t quadrado menos 12 t igual a zero isso aqui é a mesma coisa então colocando 3t em evidência fica t quadrado menos 4 igual a zero então eu tenho duas na verdade três possui aqui fica 3t não vezes t quadrado e sim t menos 4 agora sim é correto então duas possibilidades uma é t igual a zero e a outra é t igual a 4 então quando a velocidade é zero quando vê que é zero temos t igual a 4 ou t igual a ou t igual a zero então temos a posição no instante zero que é 1 e a aceleração no instante zero que é menos 12 e a posição no instante 4 que é menos 31 e a aceleração no instante 4 que é 12 no exercício 38 letra A use a regra da cadeia para mostrar que para uma partícula em movimento retilíneo a aceleração é dada por a velocidade produto da velocidade pela derivada da velocidade em relação à posição ora a aceleração é a velocidade derivada da velocidade com relação ao tempo dv dt mas isso pela regra da cadeia eu posso escrever como dv ds ds dt pensando com a velocidade é uma função da posição a posição é uma função do tempo logo a velocidade é uma função do tempo e a regra da cadeia então permite dizer que dv dt dv ds vezes ds dt então mas ds dt é a velocidade ds dt que está aqui é a velocidade então aqui então sai que isso é dv ds vezes v e mostramos então que a aceleração é o produto de v vezes dv ds no item b nós temos que s de t é a posição s é a posição é dada pela raiz quadrada de 3t mais 4 para t maior ou igual que 0 então vamos calcular a derivada de s s é a velocidade a velocidade então é 1 sobre 2 vezes a raiz a derivada da raiz quadrada 1 sobre 2 vezes a raiz de no caso 3t mais 4 vezes a derivada de 3t mais 4 isso é 3 então fica 3 sobre 2 vezes a raiz de 3t mais 4 mas a raiz de 3t mais 4 é s então isso aqui é s portanto v em função de s é 3 sobre 2s então a derivada de v como função de s é 3 meios vezes a derivada de 1 sobre s e isso é menos 1 sobre s 2 então fica menos 3 sobre 2 s ao quadrado pelo item a a aceleração é a velocidade vezes o produto pelo produto da derivada da velocidade em relação à posição ou seja a aceleração é v vezes dv ds aqui está a fórmula temos que v como função de s está aqui e dv ds está aqui então a aceleração como função da posição é 3 sobre 2s vezes menos 3 sobre 2s ao quadrado então a aceleração é menos 9 quartos vezes vezes 1 sobre s ao quadrado s aceleração como função de da posição ele pede então agora para determinar a aceleração quando s for 5 então no instante em que s é 5 a aceleração deve ser menos 9 quartos vezes 1 sobre 5 ao quadrado então isso é menos 9 vezes sobre 4 vezes 125 é 500 o exercício 40 sejam s a igual a 15 t quadrado mais 10 t mais 20 e s b igual a 5 t quadrado mais 40 t para t maior ou igual que 0 as funções posições de dois carros a e b movendo-se ao longo de faixas paralelas retas de uma estrada então no item A ele pergunta quão adiantado está o carro A em relação ao carro B quando t igual a 0 então no instante inicial na posição de arrancada a posição inicial do carro A é S A de 0 isso é 15 vezes 0 quadrado mais 10 vezes 0 mais 20 então essa posição é na posição 20 a posição do carro B é 5 vezes 0 quadrado mais 40 vezes 0 e isso é 0 então aqui está o eixo S nas estradas paralelas aqui anda o carro A aqui anda o carro B o carro A estará na posição 20 enquanto enquanto o carro B está na posição 0 no instante no instante T igual a 0 no instante inicial então no instante T igual a 0 o carro A está na posição 20 e o carro B está na posição 0 então 20 a distância de 20 metros à frente item B tem B pergunta em que instante os dois carros estão alinhados isso acontece então alinhamento quando S A igual a S B as posições são iguais então isso vai acontecer então quando 15T quadrado mais 10T mais 20 for igual a 5T quadrado mais 40T então isso fica uma equação quadrática 10T quadrado menos 30T mais 20 igual a 0 que pode ser dividida por 10 então fica T quadrado menos 3T mais 2 igual a 0 então eu posso colocar em fatorar essa expressão quadrática em T menos 1 vezes T menos 2 eu tenho então duas raízes T igual a 1 e T igual a 2 nesses dois instantes os carros estarão alinhados então no item C ele pergunta em que instante os carros têm a mesma velocidade qual é o carro que vai estar na frente nesse instante velocidade velocidades iguais então V de A igual a V de B não calculamos ainda as velocidades então velocidade V de A no instante T é a derivada da função posição SA 15T quadrado mais 10T mais 20 então essa derivada dá 30T mais 10 a derivada para o carro B a velocidade do carro B no instante T é a derivada da função 5T quadrado mais 40T isso dá 10T mais 40 então quando as velocidades são iguais 30T mais 10 igual a 10T mais 40 ou seja 20T igual a 30 ou seja T igual a 3 meios então nesse instante T igual a 1,5 3 meios as posições as velocidades são iguais quem vai estar na frente basta calcular as posições a posição do carro A e do carro B nesse mesmo instante 3 quintos então fazendo as contas no carro A você deve encontrar 275 quartos e para o carro B 285 quartos então carro B na frente do carro A por uma distância de 10 quartos ou seja 2,5 uma diferença de 2,5 em relação ao carro B para o carro B para o carro B para o carro B